A forma da gente dividir e trazer alento e carinho para essas crianças mais carentes que, por infortúnio da vida, o pai e a mãe não têm condição de comprar um brinquedo, de dar um brinquedo no dia do Natal, e a gente vem e tenta preencher aí essa vacuna. É uma ação solidária muito bonita, secretário, mas... Qual é a edição desse... Eu queria... Sétima, é? Sétima edição. Eu queria, antes da gente falar da Caravana do Banho, se você me permitir, claro, eu queria abordar um pouquinho das ações que você tem feito aqui no turismo do nosso Estado, né? Que tem alavancado muito, na verdade, potencializou o nosso Estado, né? Porque é uma secretaria que nem existia. E você pegou ela do zero e tem construído programas e ações desenvolvendo o turismo do nosso Estado que tem sido repercussão a nível nacional. Inclusive, outro dia eu estava viajando e no avião que eu estava, uma revista falando das belezas do Maranhão. Eu tenho certeza que ali tem uma pitadinha do Catolé Júnior, não tem um jeito disso aí. Eu queria que você pontuasse aqui, secretário, fazendo um pequeno balanço desse primeiro ano da sua gestão à frente da Secretaria de Turismo do Estado, se pontuasse aqui para a gente as principais ações, ao seu ver, que colaboraram com o crescimento do turismo do nosso Estado. Porque a gente sabe que o turismo não é só o cara viajar, não é só o cara comprar passagem aérea, mas o turismo, ele movimenta toda a economia de uma região, de uma cidade, de um Estado. Desde o taxista à rede hoteleira, ao vendedor de cerveja, há os quiosques das praias, há o flanelinha que guarda ali um carro, até os caras de aplicativos de Uber, também que fatura. O movimento é uma economia muito forte e os números são bem expressivos nesse primeiro ano de gestão à frente, não é isso, secretário? Certeza, Augusto, sim. Primeiro, fazer algumas ponderações. Existia a Secretaria de Turismo, mas ela era conjugada... Agregada, né? A Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura e Turismo. O governador Flavidino, homem sensível, já foi presidente da Embratur, e ele sabe do que representa a indústria do turismo, o potencial que o turismo tem, especialmente dentro do nosso Estado, onde a gente tem uma diversidade de ofertas espetacular, ele sabe que a gente poderia trabalhar esse potencial e render muito mais, e gerar emprego, gerar renda, que esse é o objetivo principal do turismo para o nosso Estado. Então, resolveu separar e ficou independente a Secretaria do Turismo. Hoje é uma Secretaria independente. A gente, desde o momento que tomamos posse, a gente sabia do grande desafio que tínhamos pela frente. Um Estado com rico potencial, com grande potencial, com grandes polos turísticos dentro do Estado, uma diversidade que talvez nenhum Estado do Brasil tenha. É incrível. Mas que era preciso ter algumas ações mais efetivas que pudessem contribuir para que a gente usufruísse de todo esse potencial que nós temos. Nós tivemos a sorte de montar uma equipe bem competente, eu sou muito satisfeito com a equipe que tenho lá na Secretaria, uma equipe que trabalha de forma bem coesa. No caso, você manteve a equipe anterior também, técnica? A equipe técnica eu não mexi. Não mexi. Não mexi. Eu só fiz algumas alterações pontuais, alguns ajustes, mas eu não mexi. 95% da equipe foi mantida. Importante isso, viu? Porque você dá continuidade a um trabalho que já vem sendo executado também, né? De planejamento, né? Com toda certeza. E lá nós temos, talvez, os melhores técnicos do Estado estão lá dentro da Secretaria. E era preciso apenas, na minha concepção, eu estava precisando de uma liderança. Claro. E a gente entendeu esse papel de liderança, a gente exerceu essa liderança com apoio restrito do governador Flavio Dino. E as coisas têm acontecido, Augusto. Você se refere a uma ação promocional que nós fizemos, nós conseguimos, no mês de outubro, sermos capa da revista de bordo da TAM, da Latam. Perfeitamente. E já em novembro, nós não fomos na capa, mas nós fomos dentro do registro da revista da Gol, né? E é uma ação importantíssima. Fora outras que nós fizemos ao longo do ano, que eu reputo de extrema importância, como, por exemplo, a gente investiu em duas press trips. Para quem não sabe, press trips é como você traz... Jornalistas. Formadores de opinião. Artistas. De alguma forma, venham, fazem a viagem e essa viagem, ela seja objeto de promoção do destino. E a gente trouxe as atrezes Daniela Suzuki e Paloma Bernardi. E, assim, o retorno de mídia espontânea, mídia positiva, foi espetacular. Espetacular. Acompanhe isso também. E a gente, assim, para esse ano nós temos uma vasta programação para investimentos, tanto nessa ação de revista de bordo, como na participação de feiras nacionais e internacionais. Esse ano nós participamos entre feiras nacionais e internacionais e estaduais, nós participamos de 13 feiras, que é que a gente participou dentro do estado da FECOIMP, que acontece em Imperatriz. Mas fora essa, nós participamos da BAV em São Paulo, da WTM em São Paulo, da Festures em Gramado, enfim, das grandes feiras que existem do setor no Brasil e no mundo. O Paranhã marcou presença. Vamos até a WTM de Londres, a feira de Berlim, de Lisboa, enfim. Num evento como esse, o que é feito pelo estado? O estado, ele entra como... ele vai, claro, divulgar o seu produto, claro. Lá você pesca também ideias que vão contribuir com o turismo do nosso estado, assim, formas de como promover... E como é que é esse diálogo? A gente sempre tenta fazer o benchmark daquilo que dá certo. A gente vê todas essas práticas, as práticas inovadoras que acontecem lá fora, para que a gente, se for o caso, tentar reproduzir aqui, tentar replicar, ou então adaptar a nossa realidade. Além disso, essas feiras, elas servem, como você disse, é um mercado, a gente se coloca na vitrine, e é feita toda uma troca de relação com operadoras, com agências, e para quê? Para que elas passem a vender o nosso estado. Tem agência no exterior, por exemplo, nós tivemos uma grande operadora da Alemanha, lá em Londres, agora, no início do mês de novembro, e que os caras, eles têm um grande interesse pelo kitesurf, pela prática do kitesurf. Está trazendo vários europeus. E nós temos alguns dos melhores locais do Brasil, para a prática do kitesurf, fica no Maranhão. É verdade. Então, a gente já começou esse trabalho com eles, para que a gente prospeque esses visitantes, esses turistas, para que eles venham até o Maranhão. Pegando o gancho, né, nesses congressos e tudo que você teve, eu acompanhei também a questão do encurtamento também com as linhas aéreas, né? Você teve reunido com várias linhas aéreas aí, no sentido de trazer mais opções de voos para o estado do Maranhão. Como é que foi esse diálogo? Olha, esse talvez, Augusto, esse é um dos nossos maiores, se não o maior, eu reputo ser o maior desafio que nós temos, enquanto gestores do turismo no nosso estado. Nós temos uma malha aérea que ainda é deficitária, a gente precisa desenvolver essa malha. Até porque, em alguma das conversas que eu tive com o governador, e o governador tem esse entendimento, esse posicionamento, disse o governador, não adianta a gente realizar a campanha promocional e as ações promocionais mais efetivas, mais interessantes, se não tiver como o turista chegar até o tempo. É o acesso, né? É verdade, é preciso que ele tenha acesso. É claro que a gente tem avançado nesse diálogo, eu acho que agora em 2020 a gente vai ter alguma coisa concreta que venha colaborar com isso daí. A gente tem conversado, inclusive, contando com a ajuda de entidades que tratam do setor aéreo e tal, e a gente tem conversado, tem cortado, tem se aproximado para que a gente capte novos voos, para que a gente aumente a demanda, tanto na relação aos voos que chegam, como também os que saem de São Luís. Eu acho que é importante. Eu vou só pontuar uma questão aí, citando um exemplo aqui, a Serra da Capivara, que é o ponto turístico, um dos mais importantes, que é um parque nacional, passou quase 12 anos para construir o seu aeroporto. É incrível isso, mas acabou o dia desse. E não está sendo ativado da forma adequada, o que mostra a importância dessa interiorização do acesso. Eu ia te falar isso, que o Augusto complementou. Na verdade, a importância não é apenas você construir o equipamento, é tornar viável a situação. Então, nós estamos terminando a obra, acho que na primeira quinzena de janeiro, no final de janeiro, nós concluímos a obra do aeroporto de Barreirinhas. Nós estamos trabalhando freneticamente para que a gente dote pelo menos de duas ou três frequências diárias ali naquele aeroporto, para que ele tenha fluxo e para que ele possa... Não adianta você construir equipamento se não tiver voo. Claro. Se ele serve apenas para voos particulares. Não é essa a intenção. É, secretário, eu tenho uma questão aqui, porque assim, Caxias, Caxias é uma cidade estratégica, é importante isso. Não é o fato de estar próxima de Teresina, e Teresina tem um aeroporto aqui do lado, Timão tem um aeroporto particular, embora diga-se de passar a ser particular, mas tem um lá. Mas assim, eu acredito que a cidade merece um. E eu já escutei do prefeito Fábio Gentil o interesse em construir um aeroporto aqui. Aí eu estava observando que aquele aeroporto que a gente tem, hoje não é possível ser usado mais. Eu fiquei sabendo que na última gestão foi autorizada a passagem de uma avenida no mesmo aeroporto, cara. É incrível. Aí eu digo, pô, como é que pode o negócio desse? Você inutiliza a área do ponto de vista, para usar para esse fim, agora você tem que achar um outro espaço. É até surreal, né, Suleimato? Vai chegar o voo, coloca dois sinais, aí fica o sinal vermelho nos carros. Não dá certo, mano. Igual linha de trem. Igual linha de trem. Não dá certo. Então assim, eu acho extremamente importante, porque assim, como é que eu vendo a cidade de Caxias, como a guerra da balaiada, a balaiada é muito conhecida, está até num filme agora, em desenho animado, eu fiz agora uma matéria sobre o dia da balaiada, que é dia 13 de dezembro, e ela está sendo retratada num filme de animação brasileiro. Foi retratada. E é importantíssimo. Como é que eu vou vender? E o turista, ele está chegando. Agora mesmo, no Natal Iluminado, muita gente, a cidade, ela tem que começar a se preparar mais ainda. Porque assim, quando a gente começa a se organizar, aí vem outra demanda. Por exemplo, que está cheio de estrangeiro aqui, não é brincadeira. Tem gente da França aqui, tem gente dos Estados Unidos aqui, e às vezes a gente não sabe orientar, porque não domina muito a língua. Eu acredito em relação ao aeroporto aqui em Caxias. Caxias é a cidade de médio porte, uma cidade das mais importantes do Estado do Maranhão. Acho que ela já merece, já comporta o aeroporto. Com certeza. Um aeroporto, claro, proporcional ao luxo e ao movimento que... Que é proporcional, né? Teria. Mas, existem algumas injuções dentro do governo do Estado para que se faça um aeroporto aqui. Existe também, eu tenho conhecimento, existem injuções também dentro do governo federal para se fazer o aeroporto aqui, mas, infelizmente, esse ano foi um ano complicado de crise financeira, econômica, que esses investimentos acabaram ficando um pouco de lado. Verdade, verdade. Infelizmente, essa é a realidade. Porque, assim, de fato, a gente sabe que nada é feito sozinho, né? Tem que haver uma conversa entre os entes federativos para que aconteça de fato, né? Secretário, uma das ações que me chamou muito a atenção na sua pasta, na sua gestão, foi o CEPRAM itinerante. São ações que a gente vê que não são só ações na capital do Estado. Você está rodando o Estado todo com a sua equipe, mostrando a nossa cultura, não só para os maranhenses que não conhecem, mas para os turistas que estão visitando determinadas cidades, como o Caxias tem recebido muitos turistas. Outras ações desse porte estão aí no planejamento para 2020? Toda certeza. Só, assim, falando aqui, você citou o CEPRAM itinerante, eu vou te dizer como foi que começou essa ideia. Assim, na primeira semana que eu assumi como secretário, eu fiz questão de ir até o CEPRAM, o CEPRAM, que é um prédio que é o Centro de Produção e Comercialização do Artesanato Maranhense, e a política pública e o artesanato ela é de responsabilidade da Secretaria do Turismo. Então eu fui até lá quando eu cheguei em Guto, eu fiquei triste e fiquei feliz ao mesmo tempo, feliz pela riqueza do material que a gente contou. O conteúdo que tinha, né? É verdade. O material absurdo, um prédio belíssimo, se vocês irem. É uma originalidade muito forte, assim, na produção, realmente. Não sei se vocês já pensaram. Eu já olhei a fachada, não entrei ainda lá. Faz muito, eu morei em São Luís um tempo, faz muito tempo que eu não vou lá. Vale a pena. É um prédio muito belo, mas assim, você sentia que era um prédio e as pessoas, os artesãos, os artistas que ali estavam, eles estavam tipo que jogados no canto. A impressão que estavam isolados ali, né? Sem motivação, eu vi o prédio muito grande, mas sem ventilação, tá entendendo? E aí eu identifiquei, cara, aqui precisa ter vida, aqui precisa ter movimento e a gente precisa fomentar realmente essa atividade que é um grande ativo turístico que nós temos. O artesanato, ele remonta, ele conta a história, ele simboliza a identidade de um povo. E o nosso turismo, ele tá também bem agregado com toda a nossa história, com toda a nossa cultura e era mais preciso reforçar isso daí e dar oportunidade pra que eles tivessem uma vitrine maior pra comercializar os seus produtos. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei, a gente climatizou, a gente colocou toda a extensão, que é um prédio grande, a gente colocou ventiladores, aqueles ventiladores, climatizadores, a gente colocou o tema climatizado, nós estamos agora... O que melhora não só pro artesão, desculpa me interromper, não só pro artesão, mas também pro turista que tá indo lá fazer suas compras, né? Com toda a certeza, era um prédio enorme com os expositores e um prédio assim, sem vida, a gente tá, nós estamos colocando agora internet, wi-fi... Wi-fi grátis pra todos? Pra todos. Muito interessante. Muito bom. E vamos também colocar bem logo que se inicia em 2020, sistema de som ambiente, pra estar tocando as músicas maranhenses, música maranhense. Muito bom. Enfim, mas era preciso que a gente também conhecesse todo o artesanato do Maranhão. O artesanato do Maranhão é muito rico e ele não só, ele fica restrito àquilo ali que é produzido no CEPRAM. Ele é muito mais amplo, nós temos o artesanato de Caxias, nós temos o artesanato São João dos Patos das Rendeiras de lá, nós temos da Raposa, nós temos de Barreirinhas, nós temos o artesanato de Pera Três com a Sari, que é muito forte. Então era preciso, eu chamei a equipe, em primeiro lugar, é preciso a gente conhecer quem somos. É verdade. A gente precisa fazer todo o alinhamento da base conceitual do artesanato do Maranhão e aí sim a gente faz um trabalho de estruturação e de comercialização. A gente vai dar uma vitrine pra essa galera. Então a gente fez esse trabalho. Nesse caso aí, o cadastro, ele está dentro dessa proposta? Assim, quando você... Até o artesanato pode ser cadastrado, ou não tem nada a ver? São propostas culturais que vão pra dentro do cadastro do turismo? É diferente, são atividades... Ah tá, são atividades diferentes. É, que elas podem ser cadastradas no cadastro, mas o artesanato não. Ah, não, tá, beleza. É outra política, é através do parque. Pronto, mas vocês têm uma ação dentro do cadastro, né? Sim, sim. Vocês cadastraram muitas empresas, eu fiquei sabendo. Inclusive, no CEPRAM itinerante, vocês faziam esse trabalho de cadastro também, de todos. Nós tínhamos uma meta de fazermos 200, 200 e alguma coisa, empresas novas cadastradas, nós cadastramos 800 e poucas. Olha aí, eu queria que o senhor falasse também, porque assim, nós temos uma rota importante do turismo, chamada Rota das Emoções, né? Sim. e o que é composta... Fala um pouquinho no microfone, Julio Marcos. Tá complicado aí, tá? Tá melhor agora, tá? Agora tá, tá melhor. Ah, tá. Temos uma rota importante do turismo no... Eu não diria no Maranhão, mas no Nordeste aqui, né? Que é... Que contempla a Jericoacoara, né? Ou seja, parte do Piauí, parte do Maranhão. Ceará, Jericoacoara e Ceará. Exato. Mas a Rota das Emoções contempla um pouco isso aí. Eu queria... Eu lembro de participar aqui em Teresina de reuniões onde o próprio Sebrae, ele joga dinheiro pesado, assim, é muito dinheiro. O Sebrae lança muito dinheiro para poder incentivar o turismo nessa... Nessa rota. E aí eu gostaria de saber, assim, como é que o senhor, como secretário do turismo, percebe também um outro elemento que entrou agora, que é a tentativa, eu acho que do governo federal, de privatizar os lençóis maranhenses. Como é que fica o papel do turismo estadual? O Estado concorda? Como é que está? Isso vai ser importante ou não vai ser? Por que é que é importante se o Estado é a favor da privatização ou não? O que é que isso vai colaborar ou não com o Estado? Primeiro, em relação à Rota das Emoções, ela contempla dois dos principais polos do Maranhão em relação ao turismo. Nós temos o polo dos lençóis maranhenses e o polo do Delta das Américas. Delta das Américas, exatamente. Elas ficam dentro dessa chamada Rota das Emoções, que é um roteiro integrado composto pelo Estado do Ceará, Piauí e Maranhão. É uma rota que a gente tem uma parceria muito forte com o SEBRAE, o SEBRAE que, inclusive, foi elemento técnico e moderante dentro da concepção desse roteiro. Inclusive, inclusive, capacitando toda a rede hoteleira, eu acho extraordinário esse serviço. E talvez por isso, por essa conjugação de esforços, é que esse roteiro foi muito premiado pelo Ministério do Turismo, pelos órgãos federais, porque é um roteiro que desperta o interesse de visitantes do Brasil, do exterior, e a cada ano ele vai crescendo, ele vai se estruturando, vai ganhando corpo, e eu acredito que é um dos roteiros, uma das rotas integradas que tem um fluxo de turistas maiores no Brasil. É verdade. só, Caio, Augusto e o secretário, é interessante até essa parte da conceituação do turismo, dos hotéis, por exemplo. A forma como você organiza o hotel, tudo isso, tem uma pontuação que é feita, que a forma como você organiza isso te qualifica junto ao turismo mundial. Ou seja, te eleva do ponto de vista de visitação, e isso aí torna-se referência. Até porque a prestação do serviço dentro do turismo é fundamental. Você me diz também, isso é uma cadeia, que ela tem vários atos e várias consequências. Não adianta você fazer uma promoção, atrair o turista, o turista chegue e não ter como se ele não for bem recebido. É verdade, ele não volta, né? Nós, aqui na Secretaria de Turismo do Estado, nós temos um trabalho que se chama mais qualificação, mais turismo. É um trabalho de qualificação profissional vocacionado para os prestadores de serviços turísticos. Para quem trabalha no trade, para quem trabalha com o segmento turístico. Nós tínhamos também uma meta de 2 mil, de 2 mil pessoas a serem qualificadas, 2 mil trabalhadores a serem qualificados. Nós chegamos até o final do ano em 3 mil e 100 pessoas qualificadas. superou a meta. Superamos a meta. E assim, eu reputo que é um trabalho de extrema importância. Nós também identificamos que a prestação de serviços dentro do nosso Estado, nos principais polos, ela não era uma prestação satisfatória, como ainda não é, mas nós estamos avançando bem e eu tenho certeza absoluta que nós iremos chegar, pelo menos em médio prazo, nós iremos chegar naquilo que é o ideal. E sobre os lençóis? Sobre os lençóis, é o seguinte, antes do anúncio do governo federal de sua intenção de privatizar, que na verdade... Ele é um parque nacional, né? Ficando luz a essa discussão e eu gosto sempre de ser muito fiel à verdade dos fatos, na verdade, o que o governo federal pretende não é uma privatização, que é privatização, você vende aquele bem que ele passa a ser de domínio particular de uma empresa ou de um administrador. Na verdade, o que o governo federal pretende é fazer uma concessão. Que é PPP, no caso, né? que ele disponibiliza aquele bem para que ele seja gerido durante tantos anos. Para que ele seja explorado economicamente para o setor privado, né? Para o setor privado e que, em contrapartida, irá fazer uma manutenção daquele bem e irá fazer uma série de refeitorias que serão definidas em plano de trabalho mediante edital e todo o processo legal. No entanto, dentro da legislação, o Estado continua com o seu poder de voto, de interferência para adequação. Como é que funciona? Não, porque é um parque nacional. Ah, tá. Isso aí já no Estado já não... O Parque Federal mesmo tanto em território maranhense não tem nenhuma gerência do Estado, né? Não, inclusive, o Parque dos Lençóis ele era gerido, ele é gerido ainda que não houve nenhuma concessão, mas ele é gerido pelo ICMBio, que é um órgão ligado ao Ministério do... Sim. Do... Turismo. Do meio ambiente. Do meio ambiente. Do Ministério do meio ambiente, que é o Instituto de Conservação, Chico Mendes, que é quem cuida dos parques em todo o Brasil. Sim. Não só aqui em relação ao Parque Nacional dos Lençóis, mas todos os parques nacionais do Brasil. Mas não há hoje nenhuma parceria assim em termos de... sem a segurança do parque. O Estado não faz, não, né? Não, fazemos isso. Faz, né? Faz, né? A gente trabalha de forma cooperada, sempre contribuindo, sempre indo até além das nossas obrigações, porque é dentro do nosso Estado. Independente da responsabilidade do município... O que vai refletir de positiva ou negativa é do Estado, né? Com toda certeza. Mas, enfim, antes desse anúncio, dessa ideia, dessa intenção do governo de propor essa concessão, o governador do Estado já havia oficiado ao governo federal dizendo da sua intenção de assumir a gestão do parque. Que nós, o Estado, assumíssemos por completo de forma total a gestão do parque. E até hoje, na verdade, não foi respondida. É, sei. Talvez seja por conta da própria questão partidária mesmo, política. Até hoje não foi respondida o requerimento. Muita coisa percaça pela política. E a posição do governo é essa, de que nós gostaríamos de manter. Até porque, assim, aquele turismo que... É um patrimônio estadual, né? Ele tem muito... Ele é um turismo voltado muito para as questões ambientais. É o que a gente chama de ecoturismo. Então, a gente tem uma preocupação de que esse turismo de massa, de forma desordenada, sem respeito a todas as questões ambientais, não estou dizendo que isso vai acontecer. Nós temos uma preocupação. ele possa colocar em xeque aquilo que tem de melhor. Com certeza. Mas, se aquilo não for preservado, que é o que causa interesse a mim, a você, a todos, em estar lá e desfrutar daquela beleza, a gente vai perder esse atrativo. É verdade. Então, o governador tem essa preocupação, o governo do Estado tem essa preocupação, mas, o governo federal não respondeu e logo depois, um mês de depois, a gente foi surpreendido com essa notícia. Essa notícia. É verdade.